Fala pessoal, tudo tranquilo? Mais um vídeo para ajudar aqui o pessoal que vem para a Europa, né? Nesse caso agora a gente vai falar da cidade de Copenhague, na Dinamarca, e eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para sair do aeroporto, ir até o centro ou vir do centro e voltar para o aeroporto. É muito, muito, muito simples, tá? Existe uma linha amarela, tá certo? Que é essa exatamente que está aqui atrás de mim, tá bom? Essa linha amarela, o trem está parado ali, aqui é o final da linha inclusive, e existe essa outra que vai, certo? Esta que eu apontei está vindo do centro e esta que está aqui do meu lado, está vazio ainda, o trem está chegando e ele vai para o centro, tá bom? Essa é a linha amarela número 2, não tem erro. Lá dentro do aeroporto, você vai encontrar várias plaquinhas mostrando M2 amarelo, então você vai ter muita facilidade. Você compra o seu bilhete aqui nessas maquininhas, ó. Nessas máquinas aqui você compra o seu bilhete, tá? É muito simples, tem inglês e tudo mais. E está aqui, ó, o mapa da linha M2, certo? Aqui seria o aeroporto, onde está escrito de vermelho, certo? A linha amarela todinha, tá? E aí se você for para o centro, eu recomendo que você desça aqui. Essa aqui é uma região bem central, essa Congenskneitorf, tá bom? É uma praça central. E para cá é o final da linha, da outra ponta. A gente está numa ponta aqui, aeroporto, e a outra ponta aqui, Van Luzi, tá? Tudo isso aqui é região central, tá bom? Muito fácil você chegar aqui no aeroporto de Copenhague e pegar o metrô, tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se eu souber, com certeza eu vou ajudá-los e vou responder, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Meu nome é Ivan Davis, tá? Eu acabei nem me apresentando. Se você caiu aqui de paraquedas por conta de uma pesquisa do Google, né? Como chegar, como sair do aeroporto de Copenhague, de metrô, né? Se você chegou através de uma pesquisa, eu peço que você se inscreva. Porque esse aqui é um canal que eu deposito todas as minhas paixões. Paixão por viagem, paixão por cinema, paixão por música, paixão por cultura pop, por entretenimento de uma forma geral. Eu sou DJ, eu me arrisco um pouco nessa área de turismo, mas a minha profissão é onde o meu ganha-pão é DJ e eu também sou formado em comunicação social com habilitação em relações públicas, tá bom? Eu sou um cara aí bem multifacetado, digamos assim, tá certo? Esse canal aqui é o meu xodó. Eu tenho muito carinho por esse canal. É um canal simples, humilde, não tem muita edição. Mas eu procuro colocar aqui vídeos legais, ensinar as coisas. Tem um vídeo lá de Portugal onde eu ensino também o pessoal a pegar o metrô, que deu muito sucesso. Tem muita coisa bacana aqui no canal Modéstia a parte, tá bom? Olha aí, o pessoal que tá vindo lá do centro acabou de chegar. Mais uma levada aí atrás, ó. Um monte de gente aí chegando, certo? E agora eu estou voltando pro aeroporto, tá bom? Já vim do centro, tô indo pro aeroporto agora, tá? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.